Música O que é que você tá fazendo aí? Ai! Duvido. Deixa eu abrir os braços aqui pra ti não me engolir. Ainda mais assim, com toda a umidade que eu vi na região. Poxa vida, bom dia pra você que tá aí acompanhando a gente a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Eu e Márcia Lasmar. Começamos mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Convocando a nossa equipe, a equipe do programa Agora, que tá ali dentro também. Nossos produtores, nosso diretor, nossos repórteres cinematográficos. Para levar até você, na qualidade do som e da imagem, as informações do seu bairro e do seu município. São 10 horas e 58 minutos. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Mara Augusto. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Todo mundo da Zona Sul, Leste, Oeste, Zona Norte, Zona Centro-Sul e Zona Centro-Oeste. Todo mundo que tá acompanhando a gente nesse dia de quinta-feira, véspera de feriado. Amanhã eu vou estar de folga, tá? Você pode ativar o feriado pra gente, por gentileza? Ativar agora? É, ativar com o seu super anel do feriado. Super gênios, ativa a forma de feriado. Tá bom? Pode ser. Só eu que vou ficar na forma de feriado. Fecha aqui, Carlinhos, fecha aqui no anel do feriado rapidinho. Vamos ativar o feriado, porque não é qualquer feriado, é feriado do dia do trabalhador. Mas você vai estar melhor ainda, viu, Amaral Augusto? Porque o Amaral Augusto vai estar trabalhando. Ativa aí, Marcia Lasmar. Super gênios... Podia ter uma trilha sonora, né? A pessoa pra poder dizer que eu sou uma ameaça e que eu fui detectada, ele solta logo agora pra fazer uma... Eu, pra fazer aqui o super gênios ativar, pra poder fazer a trilha sonora. Super gênios ativar. Rapaz, tá vendo o negócio que funciona. Uma ameaça. Aí em seguida estraga tudo. É uma coisa horrorosa esse menino. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, Amaral? Vamos. Nosso agora impresso de hoje é quinta-feira, número 1084. A gente destaca aqui essa notícia desse mestre de obras, um trabalhador que foi, que recebeu um tiro depois de uma troca de tiros aí entre facções criminosas, entre traficantes de drogas e acabou morto. O mestre de obras é morto em tiroteio entre traficantes. Mais uma vez aí, pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com essa história, acabam atingidas e acabam mortas por causa dessa situação do tráfico de drogas. Relembrando aí que tem ainda um bebê em estado gravíssimo lá no hospital e pronto-socorro, o Joãozinho, o João Lúcio, hospital infantil, que está entre a vida e a morte, porque também foi alvejado com um tiro na cabeça e recebe tratamento. E infelizmente aí, segundo os neurocirurgiões, parece que ele pode ser decretado a morte cerebral desse bebê. Mais um caso, mais uma vítima de tráfico de drogas, do desdobramento desse crime que acaba com a nossa cidade. 50 centavos só e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje. 11 horas, um minutinho em Manaus. Nós temos ainda informações no portal Em Tempo, em www.entempo.com.br. Nosso portal de notícias, como diz Marcia Lasmar, sempre recheado de muita informação. Recheado de muita informação, de muitas notícias, para você que quer ficar informado aí em tempo real, é só acessar o portal Em Tempo. Lá você encontra as versões digitais do jornal Amazonas Em Tempo e do nosso Agora Impresso também. É verdade. Lá você também encontra todas as edições lá, as últimas edições do nosso Agora, aqui no programa. Fala edições de novo. Edições. Beleza. Do nosso programa e também do Jornal Em Tempo. Olha aqui ele. Sai na tela para você acompanhar o portal Em Tempo, onde você também encontra uma seleção musical muito variada e especial. resultado da pesquisa que faz o meu amigo Lobinho e também o Emi Fadu no comando da nossa Rádio Web Em Tempo Online. Ou seja, meu amigo, conectado no portal Em Tempo, você escuta música, navega e se mantém também sempre muito bem informado com as informações da capital do interior, do Brasil e do mundo. Esse é o nosso portal Em Tempo, onde você fica muito bem informado pelo seu smartphone. Então não perde não. Vai lá e acessa. Smart? Fone. Smartphone. Você viu que hoje eu estou... Pede para falar Instagram. Como? Pede para eu falar Instagram. 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 É Instagram, né? O pessoal diz... Instagram. É. Não é grão, é em grão. O pessoal quer aparecer. Igual eu já vi uma entrevista, eu estava aqui em Hollywood. Quem não viu isso? O quê? Hollywood. Hollywood? Hollywood. Que coisa. Onde grava os filmes lá dos Estados Unidos? Hollywood. Tem um amigo, o meu amigo nativo, Eduardo Gomes, que foi a... Hollywood. É isso aí. E aí ele me manda de lá uma fotografia tomando vinho em Hollywood. Em Hollywood. Do Napa Valley. Foi lá mesmo, foi? Diz que foi, né? A Califórnia, não é isso? Califórnia. É, o Napa Valley fica na Califórnia. Eu nunca fui lá, mas eu entendi a geografia. Entende o mapa todo. Vamos aos destaques de hoje do programa da Comunidade Sempre ao Vivo. Para você que nos acompanha na região que eu conheço. Agora eu vou falar de onde eu realmente conheço. Fala, meu filho. Careiro da Vaz, Careiro Castanho, Manaquiri. Você que nos acompanha em Iranduba, Manacapuru. Obrigado pela audiência. Parintins, Tefé e Coari. Um beijo para todos vocês aí. Como é esse beijo? Beijos explodem várias vezes. Esse aí é com... Tem uma novidade nesse beijo. Sai purpurina da mão assim, ó. Não falem purpurina nessa hora. Deixa pra lá. Vamos lá, 11 horas e 3 minutinhos. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Secretaria de Saúde investiga a morte de homem que teria falecido na porta do SPA da Zona Sul, na Colônia Oliveira Machado. Essas são imagens feitas por um aparelho celular. Pessoas filmaram o momento em que esse paciente espera, aguarda ali na caçamba de uma picape. E é interessante que é um momento complicado. E daqui a pouco nós vamos explicar, porque a nossa equipe de reportagens apurou exatamente o que aconteceu com essa vítima que lamentavelmente morreu de uma parada cardiorrespiratória. E a gente traz também confusão. O programa da comunidade mostra um flagrante de violência em frente a uma escola pública na zona leste da capital. Essas imagens chocaram a equipe de produção do Agora ao chegar à nossa redação. E você observa a violência gratuita em frente a uma escola pública de Manaus. Essas pessoas estão brigando. E se você acha que para por aí, acompanhe esta edição do Agora, porque tem muito mais fato. E ainda as notícias da ilha, a população se preocupa com a possibilidade de redução nos dias de apresentação do Festival Folclórico de Parintins. É por isso que daqui a pouco Tadeu de Souza vai contar pra gente o que está acontecendo na ilha em relação ao nosso Festival Folclórico. E ainda a denúncia da comunidade. Moradores do Nova Conquista, zona leste da cidade, estão indignados com a falta de infraestrutura nas ruas. Aliás, rua não é bem o que a gente está mostrando aí. E o programa da comunidade fez questão de filmar essa buraqueira, a lama, o mato, a dificuldade dos moradores. E o resultado dessa denúncia você vai acompanhar em detalhes daqui a pouco, em mais uma edição que prioriza a sua comunidade. E ainda, governo divulgações preventivas da cheia dos rios que serão implementadas nos próximos meses. Isso e muito mais no programa agora, o programa da comunidade que conta com a sua participação. A partir de agora os telefones estão abertos, Marcelo Asmar. Duvido você dizer os números sem pestanejar. 3307-3951, 3307-3952. O programa da comunidade, o agora, já está no ar. Música 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 Música